O Brasil mais uma vez assiste a multiplicação dos casos de Covid-19, com um aumento significativo do número de atendimentos ambulatoriais e de pacientes internados. A doença surge como um novo repique, podendo até se configurar com uma nova onda se medidas urgentes não forem tomadas. A elevação do número de casos tem relação com a presença de novas subvariantes do vírus. Uma das mais recentes é a BQ1, uma sublinhagem da BA5, da Omicron, que carrega mutações em pontos importantes que fazem com que aconteça a resistência aos anticorpos gerados pela vacina e pela infecção prévia. A cobertura vacinal do Brasil está aquenda necessária, permitindo ao vírus se multiplicar e aumentando as chances dele sofrer possíveis novas mutações. 69 milhões de brasileiros não tomaram sequer a primeira dose de reforço contra a Covid-19. 33 milhões de pessoas deveriam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença e não o fizeram. A nossa vacinação ainda recomenda priorizar as crianças com imunodeficiência. Isso é muito grave, pois muitas crianças ainda não foram vacinadas. Infelizmente, esses números retratam o negacionismo que marcou a condução da pandemia no Brasil e a falta de campanhas em massa para influenciar a população. Quanto menos o vírus for transmitido, menores são as chances dele sofrer mutações. Por isso, medidas de proteção, como usar máscaras e higienizar as mãos com sabão e álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. E completar todo o esquema vacinal contra a Covid-19 são iniciativas importantes e que funcionam para todas as variantes da Covid-19. Devemos exigir a compra imediata das vacinas bivalentes Pfizer ou Moderna e a disponibilidade para toda a população. Devemos exigir Campanhas fortes de vacinação estimulando as pessoas a se vacinar, combatendo a desinformação e vencendo o medo das pessoas. Devemos exigir a compra imediata e a distribuição de medicamentos antivirais. Devemos exigir a liberação da quarta dose para todos os adultos. Pois hoje, o Ministério da Saúde libera a quarta dose ou o segundo reforço apenas para pessoas com 40 anos ou mais, ou para pessoas imunossuprimidas. Devemos exigir a liberação imediata da vacina pediátrica contra a Covid-19 destinada a todas, todas as crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. E não apenas a crianças com comorbidades e a liberação imediata da dose de reforço a todas as crianças que tomaram a primeira dose. O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil precisa tomar todas as medidas necessárias para evitar um novo desastre social e sanitário. Não vacile. Vacine-se.